Música Eta bateireiro serrador Bateireiro no café melhor derrubador Eta bateireiro serrador Bateireiro nunca melhor derrubador Bateira boa fiqueira É madeira de lei é cabeuna É jacaranda brauna Bateira boa fiqueira É madeira de lei é cabeuna É jacaranda brauna A cor de nipapo limão A lança o pé pé no chão A lança o pé pé no chão Será de lá, cego de cá Quero ver quem vai derrubar Eu trago fogo no toco Não fica a raiz no lugar Olha só no meu pisar Diz que eu vi ou não vi De lá, Bahia Oh, madeira boa fiqueira É madeira de lei é cabeuna É jacaranda brauna Oh, nipapo limão O nipapo limão Balanço o pé cai no chão O nipapo limão Balanço o pé cai no chão Cega de lá, cego de cá Quero ver quem vai derrubar Eu trago fogo no toco Não fica a raiz no lugar Olha só no meu pisar Diz que eu vi ou não vi De lá, Bahia Eta, madeireiro, serrador Nunca vi melhor derrubador Eta, madeireiro, serrador Nunca vi melhor derrubador Eta, madeireiro, serrador Ei, vai girar Ei, vai girar Ei, vai girar Ei, vai girar É, vou seguindo pela estrada E sem saber quando chegar Cá de esquina que eu passo Eu escuto Boça bonita gargalhar É, vou seguindo pela estrada E sem saber quando chegar Cá de esquina que eu passo Eu escuto Boça bonita gargalhar Ei, vai girar Ei, vai girar Ei, vai girar Ei, vai girar Hum, teu sorriso traz encantos É, ninguém pode resistir Sou filho de fé e lhe garanto Boça bonita está aqui Hum, teu sorriso traz encantos É, ninguém pode resistir É, ninguém pode resistir Sou filho de fé e lhe garanto Moça bonita está aqui Ei, vai girar 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 Teu sorriso, teus encantos Vai girar Estou entregue em tuas mãos Vai girar 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 Obrigado.